Bom dia, de Campinas. É com muito grande prazer eu apresento todos os jogadores de eufoniais de este campo aqui no Brasil. Você vai olhar primeiro e depois você vai ouvir eles tocar. Não são bonitas? Sim. Fantástico. E é isso. Agora eles vão tocar um lindo inglês que muitas pessoas sabem. E nós vamos fazer isso em quatro partes. Ok, vamos lá. Começamos aqui. Um, dois, três. Vem, dois. Vem. Vem, dois, três. Vem, dois! Vem, dois. Vem, dois. Amém. Amém. Amém.